Sugestão de Dona Mara Borges de Sorocaba, São Paulo. Ela conta na carta que a cunhada faz uma deliciosa geleia e nos convidou para comprovar. A cunhada da Dona Mara é a Dona Berlinda, que já ficou famosa aqui em Novo Horizonte, São Paulo, graças à geleia de Mocotó. Faz tempo que a senhora faz essa geleia? Há uns 26 anos que eu faço. Tudo isso? Tudo isso. Como é que a senhora começou? Eu aprendi com a minha mãe. Sua mãe fazia muita gente? Eu aprendi com a minha mãe fazia geleia. Também 16 filhos. Então eu fazia geleia para sustentar as crianças. 16 filhos? 16. Um atrás do outro. Um atrás do outro? Um atrás do outro. Cada ano tinha um? Cada ano tinha um. Muita coisa. Eu via muita geleia, nem um filho atrás do outro. Olha aí a Dona Nina com os filhos. Deu para reconhecer a Dona Berlinda? Nessa foto a senhora tinha quantos anos? Tinha uns 36, por aí. 36. 36, já fazia muita geleia. Fazia muita geleia já. E é complicada a receita? Ah, não é muito complicada a receita. Mas muito pouca coisa. Dá mais é para fazer a geleia. Dá trabalho? Dá trabalho. Quais que são os ingredientes? Aí quatro mocotó, quatro litros de leite e cinco quilos de açúcar cristal. Só isso? Só isso. O primeiro passo é limpar os mocotós, que são as patas do boi. Eles são mergulhados na água quente e com uma faca, Dona Berlinda raspa bem. O mocotó volta para a panela várias vezes até sair todo o pelo e amolecer o casco. Dona Berlinda trabalha sempre com um ajudante. Desta vez é a Nair, outra cunhada dela. Enquanto Dona Berlinda diz ossos mocotós, a Nair termina de limpar. Tá bom, Berlinda? Ainda não. Vou limpar bem, vadinho. Esses ossos aqui eu vou jogar fora, esse aqui não sai para o lado. Agora só eu vou pegar esse daqui, ó. Só esse aqui que é o bom. O mocotó é lavado e vai para a panela de pressão com um pouco de água. No fogão industrial da Dona Berlinda demora oito horas para cozinhar. Num fogão normal pode levar até mais para ficar bem molinho. Depois vai tudo para uma peneira bem fina. Os ossos que sobram são retirados e o resto vai para o liquidificador junto com o leite. Um pouco de cada vez. Ela vai bater de novo, estoura, bater de novo, para ficar bem osso. Tacho no fogo e o líquido é mais uma vez peneirado. Dona Berlinda coloca todo o açúcar, mexe um pouco e deixa ferver. Depois de uma hora, está no ponto. Só esse barulhinho aqui, ó, é o ponto dela. Vendo? O segredo é esse barulhinho aqui, ó. Pode tirar do fogo. Pode tirar e bater. O tacho vai agora para cima de um tambor. Depois de esfriar, começa a etapa mais pesada da receita. Serviço para homem. É agora que entra o Luciano, o filhinho pequenininho aqui da dona Berlinda, né dona Berlinda? É. Ele é mais pequenininho assim, porque foi criado na geleia, né? Então, é o Luciano que vai bater a geleia até ela ficar branquinha. Quanto tempo leva isso? Agora vai ficar de uns 30 minutos até ela ficar branquinha, né? Dá para suar bastante. A gente vai bater de nada. Então, coragem aí, Luciano. E como dá para suar. Quanto mais bate, mais pesado fica o trabalho. Tanto que no final, a massa está tão grossa, que Nair e Berlinda precisam segurar o tacho, enquanto o Luciano continua batendo. A geleia vai ficando branquinha. Isso é uma geleia bonita dessa que nunca, acho que nunca fiz na minha vida. Quando parecer uma goma, está na hora de preparar a forma. A caixinha de madeira é forrada com papel vegetal. E lá vai a geleia. Ela só vai ficar pronta no dia seguinte. Mas, enquanto isso, a família toda se diverte raspando o tacho. Não é tanto para o gostoso. É a saúde que faz. O homem que faz geleia todos os dias, vale para o quarto. Você garante? Nossa. Isso aqui é um quilo. A geleia pronta fica mesmo linda. Cada pedaço destes aí pesa um quilo. E vende bem essa geleia, dona Belinda? Vende, vende bem. É trabalho de fazer, já era tudo encomendado. Só entregar. Acabou de desinformar, acabou de informar. O senhor querido está ligando, está pedindo. Faz sucesso a geleia. É, mas um sucesso à custa de muito suor. É um trabalhão. Tanto que toda vez que faz a geleia, dona Belinda ameaça aposentar o tacho. Até agora, ficou só na ameaça. E a família agradece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.